Olá, e aí, como é que estão vocês? Muito bem-vindos ao meu canal, sou Yasmin Maria, especialista em desenvolvimento de produto e desenvolvimento de roupa. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito legal, que é empreendedorismo, gente. E por que que eu acho que empreendedor tem que ser igual ao GPS? Tem que ser, gente, tem que ser. Eu falo já já por que que tem que ser. Mas antes, vocês já me desculpem aí, a voz meio fanha. Eu estou com uma rinite braba e estou aqui hoje provando a última coleção do ano. Yes! Domingo. Domingo não. Hoje é segunda-feira. Hoje é, depois do Natal, a gente está no dia 26, 26 de dezembro. E eu estou aqui trabalhando, meus amores. Êêê! Palmas! Vou ser rica por isso. Eu vou ser rica em breve, muito que em breve, por isso. Eu sou rica! Mas, gente, o que eu quero falar para vocês, nesse provável último vídeo do ano, é que, gente, o empreendedor é uma correria muito louca, eu sei. Tem seus benefícios, tem os prós e contras. Mas por que que todo empreendedor tem que ser igual ao GPS, gente? Eu vou dizer para vocês. Sabe o GPS, quando a gente entra numa rua errada e ele fica lá recalculando a rota? Empreendedor é do mesmo jeito. A gente é feito de erros e acertos. Todo dia a gente acerta, a gente erra. E a gente tem que fazer o quê? Recalcular a rota, né, gente? Lembrar aquilo que a gente acertou, que foi bom. Aquilo que não foi legal. E rever, né? Ver um novo caminho para você fazer ali naquele trabalho, né? No que você está fazendo. E eu acredito que assim, assim, eu acredito que assim, uma hora vai dar certo. Uma hora você acha seu eixo, uma hora você encontra ali o caminho. A gente tem que tentar, 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 não desistir e sempre pensar numa forma de fazer melhor. É verdade. Deu certo? Bacana. Continue. Deu tudo errado? Vamos lá. Vamos ver o que pode ser melhorado. Vamos ver aquilo que você acertou. Aquilo que, de repente, com um pequeno ajuste, você já consegue um efeito muito diferente, né? Então, para você, empreendedor, um feliz ano inteiro aí. Não é só feliz ano novo, é um feliz ano inteiro de 2023 para vocês. Muito obrigada a todos que me acompanharam aqui neste ano, que foi muito legal, de muito crescimento, de muito conhecimento para o canal e foi incrível ter vocês aqui. Então, empreendedores, por favor, sempre recalcule a rota. Um beijo, até o próximo vídeo.